As 14 raças de cães mais raras do mundo Os cães fazem parte do nosso dia-a-dia, até mesmo aquela pessoa que não tem algum cachorro conhece alguém que tem ou já teve em algum momento da vida. Os cachorros possuem tamanhos diferentes, desde os menores até os maiores já registrados, mas você sabia que existem raças não registradas? Alguns desses só existem em alguns lugares do mundo sendo muito pouco conhecidos, até mesmo aqui no Brasil. Foi pensando nessas raças pouco conhecidas que no vídeo de hoje traremos algumas delas e você vai se surpreender e se encantar com elas. Vamos ao vídeo. Número 1 – Bedlington Therier Uma raça de cachorro britânica conhecida por sua aparência de cordeiro. Sua origem é datada do início do século XIX no norte da Inglaterra, e foi criado para ser um excelente caçador de pequenas pragas como ratos e texugos em fazendas, fabulso fábricas e mineradoras. Eles são inteligentes, enérgicos e leais, a raça foi registrada no American Kennel Club em 1886. Número 2 – Azawak Um cachorro africano de porte médio, originária de Mali. É conhecida por sua agilidade e velocidade já que foram criados para caçar gazelas no deserto, graças à vida nômade de seus criadores. Mesmo não sabendo ao certo a origem da raça, existem artes rupestres onde imagens de cachorros semelhantes ao Azawak, datados de mais de 12 mil anos atrás. É um cachorro calmo e muito carinhoso com seus tutores, mas é aconselhável adestramento desde filhote. A raça foi registrada em 1993. Número 3 – Chinook Uma raça dos Estados Unidos da América criada para ser um cão de trenó. Isso mesmo, assim como o Husky, eles são excelentes em seu ofício e nasceram no estado de New Hampshire, sendo até o cão oficial do estado. Algo que quase não aconteceu, já que a raça quase entrou em extinção, se não fosse por alguns entusiastas, o cachorro seria extinto, e só voltou ao reconhecimento em 2013. Eles são gentis, dedicados e possuem uma pelagem densa e macia. Número 4 – Sirneco del Etna O Sirneco do Etna, também conhecido como Galgo siciliano, é uma raça de cachorro siciliana que foi originalmente criada para caçar coelhos, faisão e perdiz. Podem se adaptar em qualquer terreno, além de ficar dias sem beber ou comer, por se tratar de uma raça caçadora. Muitos acreditam que seus ancestrais vieram da África, principalmente por sua semelhança com o cão do faraó. Eles são ágeis, inteligentes e possuem uma pelagem curta e macia, essa raça foi registrada em 1939. Número 5 – Lunderhunt norueguês Originário da Noruega, e que possui muitas peculiaridades. Conhecido por suas habilidades de escalada, por possuir seis dedos em cada pata, o fazendo cumprir bem o seu papel de caçador e poder virar sua cabeça para trás sem dificuldades, mostrando que é uma raça bem flexível. Eles foram originalmente criados para caçar aves marinhas, por isso suas orelhas eretas podem ser dobradas sem nenhuma dificuldade, para proteger da sujeira e da água ao nadar. Número 6 – Cão-pastor de Brie Uma raça de cachorro francesa, da cidade de Brie, de onde veio seu nome. Criados para serem cães-pastores de ovelhas, são conhecidos por sua pelagem áspera e por sua inteligência. Sua origem é desconhecida, especulando que possa ser uma raça nascida do cruzamento de cães-pastores do Oriente e de raças autóctones que guardavam rebanhos. Durante a Primeira Grande Guerra foram usados como sentinelas, portadores de munição, mensageiros e cães medicinais, graças ao seu espírito trabalhador. Eles são leais, dedicados e corajosos, hoje em dia são conhecidos como excelentes cães de família e por serem afetuosos com crianças. Número 7 – Black Russian Teddy Um cachorro russo criado para ser um cão de guarda, entre os anos de 1940 e 1950, quando ainda era União Soviética. Acredita-se que essa raça foi o resultado depois de 17 misturas de raças, desde schnauzers gigantes até rottweilers. Eles são inteligentes, enérgicos e possuem uma pelagem densa e preta que ajudam a se protegerem do frio extremo. A raça foi registrada em 2004. Se você chegou até aqui e está gostando do vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, e também não deixe de ativar o sininho de notificações, para perder mais nenhum vídeo de curiosidade sobre animais atuais e extintos. E também quero agradecer aos inscritos que continuam conosco e que nos ajudam no crescimento do canal, muito obrigada, vocês são demais. Agora, de volta ao vídeo. Número 8 – Orderhound Uma raça britânica, e nascido para ser um cão caçador de lontras, por isso é uma raça que adora água, mas hoje em dia é um cachorro alegre, brincalhão, agitado e dócil, ideal para aqueles que adoram fazer exercícios ao ar livre. A raça é conhecida por suas habilidades de natação e olfato apurado, e mesmo sendo uma raça relativamente antiga, é considerado bem raro de se encontrar. Número 9 – Lagoto romanolo Nascido na Itália, e especializado em caçar trufas, um fungo que nasce debaixo da terra, mas originalmente foi criado para ser caçador de ave aquáticas nos pântanos. Eles são inteligentes, dedicados, dóceis e vivás, adoram fazer exercícios, afetuoso com a sua família e adora brincar com crianças. Sua característica mais marcante são seus pelos encaracolados e grossos. Número 10 – Moody Uma raça de cachorro pastor da hondria de porte médio, tão inteligente quanto o cão da raça Border Collie. Não apenas inteligente, como forte e destemido, podendo lutar com animais maiores do que ele de igual pra igual. Nos dias de hoje ele é um ótimo cão de companhia e também de guarda, muito amigável com a família, mas que precisa de treinamento adequado para se socializar. Ainda é uma raça muito desconhecida em alguns países, sendo mais encontrados em seu país de origem e na Finlândia. Número 11 – Cão de crista chinês Uma raça do qual não se sabe ao certo a sua origem, mesmo a raça sendo vista pela primeira vez em embarcações chinesas, há indícios de que ela pode ter se originado na África, assim como outros cachorros que possuem essa peculiaridade de nascer quase sem pelos, ou sem pelos, mas ainda é algo de muitas pesquisas. Brincalhão, carinhoso e divertido, ele é um ótimo cão de companhia e se dá bem com outras pessoas e animais. Essa raça foi reconhecida no ano de 1991. Número 12 – Katalburum Uma raça de cachorro nascida na Turquia, que tem o nariz dividido em duas partes. Apesar dessa condição diferente, isso não afeta o seu olfato, e nasceu sendo uma raça de cão de caça. Ele é um cachorro leal, amigável e afetuoso, mesmo com crianças, mas é aconselhável a adestramento desde filhote e exercícios diários, além de não se adaptarem a locais pequenos, tendo uma melhor convivência em locais grandes. Número 13 – Thai Redback Uma raça tailandesa que possui uma crista de pelos ao longo da espinha, sendo essa a sua característica mais marcante. Nasceu como cão de caça e guarda, sendo muito usado para escoltar as carroças e carruagens da região. Raramente é visto longe de seu país de origem, fazendo dele uma raça rara até mesmo na Tailândia, possuindo apenas alguns milhares deles. Contudo, ele é ágil, ativo e companheiro, mas pode ser muito territorialista, e muito protetor se não tiver um adestramento adequado. Número 14 – Bergamasco O pastor bergamasco, é uma outra raça que nasceu na Itália, sendo uma das mais antigas do país, e muito comum nos vales bergamascos. Foi criado para ser um cão pastor para rebanhos de ovelhas, mas também já foi usado como cão da polícia, fazendo trabalhos de cão farejador e também de resgate. Essa raça possui pelos longos e encaracolados, formando grandes estufos, por isso é indicado levar a locais especializados para cuidar dos pelos dele. Eles são conhecidos por serem inteligentes, leais, tranquilos, pacientes e francos, trazendo muito da sua personalidade da época de cão pastor. Eles foram registrados no ano de 2015. E mais um vídeo chega ao final. O que achou da lista? Deixe nos comentários se você conhecia alguma raça, ou se são todas novas para você. Compartilhe com algum amigo ou parente, para que mais pessoas saibam dessas raças tão desconhecidas. Mas não saia ainda, vou deixar mais vídeos sobre cachorros que estão sensacionais. Nós vemos no próximo vídeo. Lambejos e tchau!